Olá, muito bom dia pra você, graças a Deus, mais um dia abençoado, uma sexta-feira poderosa que o senhor nos prepara pra fazermos deste momento, deste dia, o melhor das nossas vidas até então. Então sempre que você assistir um dos programas, um dos cultos, do ministério, da bispa, que você lembre, já no comecinho do culto, quando for ao vivo, já dê o seu like e nos demais programas dê o like, coloque um comentário, mande pra mais pessoas, porque você também nos ajuda a evangelizar, você evangeliza dessa forma também, abençoando outras pessoas, assim como você também tem sido abençoado. Então, faça a sua parte e nos ajude a chegar a mais pessoas em nome de Jesus, tá bom? E eu quero ler pra você aqui a nossa mensagem de 2 Samuel 5, 12, que diz assim, ó. Olha só. E entendeu Davi que o senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltava seu reino por amor do seu povo. Olha só que palavra interessante. Tudo que nós recebemos não é simplesmente pra parar em nós. Ele tem um propósito. Então nós entendemos isso, ó. Davi entendeu. Davi entendeu que ele não estava sendo abençoado, que o reino dele não estava prosperando pra que ele fosse famoso, pra que o reino dele fosse, né, colocado como nosso, é o mais poderoso da história. Não. Ele tinha um propósito naquilo. Tinha um propósito, ó, por amor do seu povo. Então, o senhor levantou Davi, que viu como ele tinha zelo, como ele tinha cuidado, como ele tinha responsabilidade com aquelas ovelhas, que ele era, inclusive, considerado menos importante do que aquelas ovelhas, mas ele fez o seu melhor, ele era diligente, ele era responsável. Então o senhor levantou Davi, não simplesmente porque o senhor gostava mais de Davi, não, porque viu nele um coração que ele entendeu. Se esse rapaz, ele tem esse tipo de atitude com essas criaturas, com esses animais, imagina como ele será cuidando do meu povo. Então nós precisamos entender, tudo que o senhor nos abençoa, seja saúde, seja uma restauração no seu casamento, uma restauração na sua vida, de forma geral, tem um propósito. É pra que o nome dele seja glorificado. Então nós vemos Eliseu, por exemplo, ele não fez duas vezes mais obras fantásticas do que Elias, pra que ele ficasse famoso, pra que, nossa, eu sou o cara, né, não, ele não era nada. E ele sabia disso, mas ele tinha um propósito, ele entendeu que o que Deus está fazendo através da minha vida é para um propósito maior. Os ossos dele tinham unção. Então nós temos que entender isso. O senhor Jesus, toda hora que ele abençoava as pessoas, que às vezes alguém o chamava de bom, às vezes alguém ia lá agradecer ele ou receber um milagre, ele falava, não conte pra ninguém. Porque não era ele o responsável. Ele jogava, ele sempre mostrava que a honra sempre foi do senhor. Então tudo que o senhor nos ajuda, nos abençoa, nos favorece, tem um propósito. Não é por mim, não é por você. É por um propósito maior. Então, às vezes nós estamos passando por situações, né, por exemplo, no casamento, você passa por situações difíceis e o senhor restaura esse casamento. Não é porque você foi mais bonzinho ou mais resiliente, não. É para que você mostre, mostre para as pessoas, mostre para os seus filhos que o caminho não é a separação, que é possível, sim, a restauração. Para que você passe valores, para que você mostre que há, sim, esperança no senhor. Então o senhor levantou e exaltava, confirmava e exaltava Davi por amor do seu povo. Se o senhor tem te abençoado, te prosperado, te dado condições, é por um propósito maior, para que você ocupe postos de relevância nesse mundo e você coloque lá os valores. Se você tem colocado um cargo de direção, de presidência, de coordenação de pessoas, é para que você passe, transmita os valores àquelas pessoas. Não é para você ficar se achando, agora eu ganho bem, agora eu mando, eu lidero um monte de pessoas. Não, não é por você, não. É por um propósito. Passe os valores. Passe, transmita os valores. Ah, mas não posso falar de religião lá. Não é religião, são valores. São atitudes corretas. São comportamentos realmente que mostram que você é uma pessoa diferenciada. E não é porque você é bom também. Como o Davi entendeu. Não é porque eu sou bom, eu sou bom guerreiro. Ele não era nada, ele reconhecia isso. Mas porque o senhor estava com ele. Então, se Deus tem te dado capacidade, tem te abençoado, tudo é para a honra dele. É o que o senhor fazia. Então, entenda isso. Não é por mim, não é por você. É por um propósito. Tudo que nós pedimos tem um propósito. Para que Deus iria te levantar? Por que Deus iria... Porque de mais um milionário que não tem valores, desvirtua, não tem relevância. Mais uma pessoa famosa, para quê? Mais um talento sem um propósito correto? Para que Ele vai te abençoar, vai te levantar? Então, Ele vai te levantar, Ele vai te exaltar com um propósito. O propósito do reino. O propósito de abençoar pessoas, de ajudar pessoas, de levantar pessoas, de mostrar como o Senhor tem sido bom para você. Amém? Então, reflita nisso, em nome de Jesus. Ok? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença. E com uma palavra abençoada como essa, Senhor, nós entendemos que tudo vem do Senhor e tudo é para o Senhor. Se o Senhor tem nos dado saúde, se o Senhor tem nos dado oportunidades, se o Senhor tem nos restaurado a vida, meu Pai, restaurado em tantas áreas da nossa vida, não é para que nós venhamos a nos perder com as bênçãos. Nós precisamos ter musculatura, precisamos ter resiliência para resistir, meu Pai. Temos musculatura espiritual para resistir no tempo difícil e estarmos fortes para frutificar, para abençoar pessoas, para mostrar como é possível, como o Senhor tem sido bom para nós, meu Pai. Então, eu peço, abra as mentes, Senhor, que haja um entendimento, haja uma mente aberta, revelada, para que não tenhamos aqui pessoas imaturas, bobas, meu Pai. Pessoas que se perdem com as coisas, que se perdem com as bênçãos, Senhor, não, mas que venhamos a fazer como Davi. Davi entendeu que ele era abençoado e o Seu reino estava sendo exaltado por amor ao Seu povo. Então, eu peço, Senhor, nos dá essa visão, nos dá o discernimento de que tudo que o Senhor faz por nós é com o propósito de abençoar, de transbordar, de mostrar, de ser um canal de bênção na vida das pessoas. Então, eu peço, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sermos esses exemplos em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós te amamos. Amém. Amém. E amém, graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, um dia poderoso, em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã. Amém. Amém.